20 barras de maconha foram apreendidas pela polícia militar no bairro Santos Dumont A apreensão contou com o apoio dos cães da PM A droga estava dividida em barras, foram 20 no total O entorpecente estava escondido em uma casa no bairro Santos Dumont Mesma região onde funciona o presídio de governador Valadares Cães da polícia militar ajudaram a encontrar a maconha Essa é a maior apreensão de entorpecentes realizada na cidade do início do ano até agora As equipes do estado de comóvel recebem a informação que o indivíduo estaria acondicionando entorpecentes No interior de uma casa abandonada Foi passado o endereço, as equipes foram até o local, fez o cerco da residência Adentrou a residência, localizou 20 barras de substância análoga à maconha Balanças de precisão e materiais comumente utilizados para endolar os entorpecentes A ação policial foi durante a noite Os militares chegaram ao local da ocorrência depois de denúncias anônimas Conforme as informações, o odor da droga foi sentido antes mesmo das equipes entrarem no imóvel A droga estava dentro de um dos quartos Todo o material foi encaminhado para a delegacia da polícia civil da cidade Até o momento, ninguém ainda foi preso Compartilhe sua informação com a polícia militar através do 190 ou 181 E se tiver alguma coisa no local, nós vamos localizar e apreender os indivíduos infratores